Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 2 de junho de 2019, né? Amanhã que é dia da águia, dia do peru e também o dia do avestruz. E deu a braitinha aí na cabeça, hein? Brincadeira, hein? Só mostrar a braitinha que a danadinha vem mesmo, né? E eu não joguei no grupo, até que eu joguei umas centenas do cachorro, só que eu joguei 618, 518. Brincadeira, meu irmão. Mas tá bom, parabéns aí quem jogou, acreditou e ganhou, né? Antes de começar a dar os palpites, um abraço aí pro meu amigo Nego Pequente. Tá aí o telefone dele, ó, 17991782540. Beleza? E vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Amanhã deu um monte de virada aí hoje. Então, ó, 480 aqui, ó, 804 do avestruz, 408 da águia. 796, ó, 679 aí do peru. Aqui, ó, 800, essa dá 008. Virou aqui pra 808, então 008 da águia. Aqui, ó, 601, 106 aí da águia, não é isso? 590, 905 da águia. Aqui, ó, 785, então dá 578 aí do peru. 309 dá a 903 do avestruz. Aqui, ó, 034 dá 403 e a 304 aí do avestruz. Aqui já falei, 370 dá a 703 aí do avestruz. 307 da águia. 670 dá 607 e a 706 da águia. Danada dá 977, não veio, né? Vem 999 aí, nosso sexto problema. Brincadeira. Então, essa dá a 977 aí do peru. 705 dá a 507 aí da águia. Essa 014 dá a 401 do avestruz. Ou a 104 também do avestruz, né? E na federal, essa 405 aqui dá uma 504 aí do avestruz. Essa 750 dá umas 705 e a 507 da águia, né? Aliás, eu já tinha falado essa, né? E essa 806 aqui, ó, dá a 608 aí do... Da águia e a 680 do peru. Beleza? Então, amanhã as dezenas dominantes. 0,2, 20, 0,0, 22. Os bichos do dia aí. Águia, avestruz, peru, vaca, tigre e cabra. E tá aí algumas milhares boas pra jogar invertido amanhã. Tá aí algumas centenas. Hoje deu bastante viradinha, né? Lembrando que amanhã, domingão, quero mandar um abraço especial pro meu amigo ali aí da Banca Pirâmide. E lembrando que amanhã tem mil reais de sorteio aí pra galera que tá sempre ligada aí na Pirâmide. É um aplicativo. Beleza? Tá aí, ó, alguns duques de dezena. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Águia, peru, avestruz, osso, camelo e a vaca. Eu, agora, na coruja, vou continuar nessa aqui, ó. Principalmente essa aqui, ó. 3, 9, 1. Do urso. O ursão aí não tá fraco, não. E tá aí alguns ternos de grupo. Um terno que eu gosto de jogar no domingo é esse aí, ó. Peru, urso e carneiro. Então tá aí os palpites, então, para o dia 2 de junho de 2019. Um ótimo domingão aí pra todos aí. E tomara que amanhã seja talo, né? Forte abraço aí a todos aí. E boa sorte!